Música 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 E aí, se me cambia o colore um pouquinho. E se me cambia o colore um pouquinho. E se me cambia o colore um pouquinho. E aí, se me cambia o colore, porque eu me moro muito, pois de mala, eu me moro muito de mala. Nós temos o 90-minus de riqueza, e cada 90 minutos dá para abrir. E aí, se me cambia o colore. E aí, se me movia? E aí, se me faz? E aí Vamos lá, vamos lá. . 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